Ah, vou botar uma carreira para queimar, eu estou tocando fogo, aqui ó, neste tamborzinho pequeno, né, e aí o que que eu faço, porque eu estou botando neste tambor, eu botei aqui, porque aqui tem uns tocos, né, então o que que eu faço, eu põe em cima do toco, consequentemente vai queimar o toco, e aí eu vou destocando aqui o terreno, hum, prático, gente, e aquele de tarde que tem que juntar fome com a vontade de comer, eu vou ajeitar aqui, gente, começar aqui a tocar fogo, e o interessante é que vai tocar fogo agora, se eu sei se você vê que ela vai terminar de queimar lá para meio dia, e é porque o tamborzinho é pequeno, já amanheceu, né, então já é hora de cuidar no serviço, eu vou começar aqui tocando fogo nessa carreira, a gente vai dar um trabalho, porque está bem molhado, sabe, o coco está muito molhado, eu vou queimando, começo aqui queimando essas cartelas de ovo, e vou colocar ela aqui para queimar, já estou ali já com um monte, de graveto, né, que é o graveto e as frepasinhas que a gente vai tirando, aqui eu tiro dos pau de unha de gato, gente, porque a unha de gato aqui, ela é muito fogueira, né, e aí com isso ajuda que o fogo pegue um pouco mais rápido, e olha, eu tô com a fogo agora, eu vou, essa carreira aqui, ela vai ficar pronta para cobrir lá para meio dia, e olha lá, porque o coco está muito molhado, eu estou, esses dias eu estou tendo que fazer cavão de coco velho, porque eu não estou podendo quebrar coco, porque quando eu posso quebrar coco mesmo, eu faço é de, da casca, né, do coco, aí quando eu faço da casca, como a casca está sempre sequinha, né, está enxuta, porque fica ali dentro da minha casinha, aí não dá muito trabalho, mas esses dias vai dar, hoje vai dar bastante trabalho para pegar aqui, porque o coco está molhado, gente, eu não gosto de cozinhar só no gás, não gosto de cozinhar no gás, não, eu gosto de cozinhar mesmo é no carvão, é a tradição aqui, sabe, na minha região aqui, pouca gente, é, cozinha só no gás, ou usa lenha para cozinhar, né, sempre a gente usa, é, o carvão mesmo, por isso que o carvão aqui é muito vendável, aí aqui, gente, já botei aqui, está começando a pegar o fogo, eu vou botar mais, coisa que acabar eu venho e boto aqui os gravetos em cima e boto para pegar, porque eu gosto de cozinhar no carvão e eu gosto de fazer meu próprio carvão, aqui o meu marido está ali com os fornos cheios de carvão, mas eu não gosto de cozinhar com carvão de madeira também não, porque quando a gente bota no fogo, quando termina de pegar o fogo, já não tem mais carvão, e esse carvão aqui de coco velho, minha filha, é, pensa no carvão rendável, a gente bota, é, ele, uma fogareirada de carvão, dá para fazer muita comida, dá para amolecer o feijão, fazer o arroz, tudo só com a fogareirada, aí eu acho que ele rende mais, agora é só aguardar aqui o fogo, subir mais um bocadinho, botar esses pau, sempre botando uns pauzinhos secos, que é para poder ir pegando, depois dele, também é que depois dele esquentar, só vai demorar muito para queimar, né, mas depois de esquentar, pronto, essa fumaça é, é, para onde a gente vai, ela cai, se eu estou para o lado ali, ela cai, se eu estou para o lado aqui, ela vem, aí eu botei aqui, gente, para queimar em cima de um toco, aí eu vou fazendo aqui, sempre nesse tamborzinho pequeno, eu tinha um grande, mas aí o meu grande acabou-se, aí eu estou queimando nesse pequenininho, aí eu vou botando ele, assim mudando de um lugar para o outro, que é para mim, para eu poder ir queimando os tocos, agora eu vou deixar ele pegar aí um bocado, para eu poder botar mais coco aí em cima, é gente, agora eu já coloquei bastante coco rei dentro, agora tem que esperar ela pegar, porque se eu vier e derramar os outros sacos, tudo dentro, corre risco dela se apagar, né, e eu não quero que ela se apague, rapaz, vocês pensam num troço ruim, é quando a gente toca fogo, numa carreira que ela se apaga, rapaz, rapaz, eu falto chorar, porque a gente tem que tirar tudo de dentro, para poder tocar fogo, aí depois bota tudo de novo, menino é bravo, aí eu já vou pegando e vou fazendo logo assim, né, e agora, gente, eu vou deixar aqui pegando fogo, né, que ela está queimando aqui, eu disse que ia botar bem pouquinho, o tambor já está quase cheio, eu vou colocar mais um cadinho logo, e aqui, gente, não para não, enquanto ela está queimando, eu vou ali, tem outro serviço, já me esperando ali, enquanto isso, a Maria Janara hoje é a cuca, a cuca, está lá a cozinha ali, fazendo o rango, e aí eu estou cuidando nas outras coisas, aqui é assim, a gente sempre divide as tarefas, todo mundo tem, tem tarefas, agora eu vou deixar, colocar logo todo esse aqui que tem no chão, Agora sim, bora para acolá, cuidar ali no outro serviço, acabar eu volto, e termino de encher, porque ela não está cheia não, menina, vai comer, vai comer, menina, comer, jupi, cala a boca e tu não come, não, eu não fui esse cachorro comendo, bora, vamos comer, comer, só para botar hoje, para poder comer, hoje o alimento vocês, amanhã vocês serão meu alimento, bora, comer a vontade, pronto, bora, vamos botar ali a comida para o capote, que é? o que é? dar todo mundo? todo mundo? o que é que está todo mundo? o que é que está todo mundo? vamos comer rachão, rachão, rachão. deixa eu tirar aqui, papai. Eu tiro aqui, gente. Pra vocês verem aqui, meus filhotinhos. Abrir um pouco aqui, ó. A estufazinha dele. Ai, mamãe. Tá todo mundo com fome, mamãe. Tá todo mundo com fome, velho. Todo mundo com fome, velho. Coisa mais linda é o estoflato de mamãe. Pronto. Já fechar aqui. Aqui é todo tempo coberto. A gente aqui durante 15 dias. Aliás, mais tempo. Se eu deixar isso aqui por um mês, desse jeito aqui. Todo cobertinho assim. Até ficar lá fria, gente. Porque aqui tá frio também. Agora, vamos embora pra frente. Ai. Amarrar aqui, mas as galinhas não entram pra cá, pra dentro. As galinhas grandes, se elas entrarem, elas fazem bagaceira aqui dentro. Pronto. Eu já cheguei por aqui, já aqui na horta. Agora eu vou plantar aqui uma cebola. Olha só como é que tá meu pé de maracujá que eu plantei aí. A gente teve uma pessoa que perguntou como que é a lavar, como que a gente lava o estume. É assim, gente, ó. Você coloca o esterco aqui, ó. Eu coloquei aqui. Aí eu não vou tá aguando ele, porque estamos no período do inverno. Então, no período do inverno, a chuva faz o trabalho. Se for no verão, por exemplo, eu coloco ele aqui. Aí eu vou lavando ele. Como que eu lavo? Como que lava, Janaína? Vai só molhando. Vai molhando ele aqui em cima e toda a água vai caindo aqui embaixo, ó. A água que cai aqui embaixo, ela tem um cheiro bem forte, porque é o cheiro da urina, né? Dos animais que ficam, né? Então, o processo de lavar, quando a gente chama de lavar o estume, é... Ah, mas eu não tenho um canteiro acrepado no chão. Você pode botar dentro de um balde também, né? Contando que o balde tenha furos embaixo para a água poder cair. E, caso contrário, você não queira fazer, você também pode estar... Cava um buraco no chão, coloca um pouco de cal dentro do buraco e, em seguida, joga o estume dentro e vai lavando lá. Porque você vai molhando e a terra vai absorvendo toda a água. Aqui, ó. Estou mostrando aqui para vocês. Esse aqui é um adubo que ainda não está lavado, ó. Ele não está lavado. Está com pouco tempo que foi colocado, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora um que já está lavado, ó. Esse aqui já está lavado, olha só. Quando ele termina de estar lavado, ele fica assim, ó. Quando ele chega nessa fase aqui, nossa... Então, eu vou mostrar aqui para vocês. 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 E aí 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 posso, né? Como eu não posso levantar peso, não vou para o mato juntar coco, mas acho que esses dois dias eu vou com os meninos juntar uns coco velho ali para o carvão, porque juntaram e já estão acabando, aí eu vou lá juntar. Mas eu vou só para acompanhar eles, não vou juntar, não vou carregar peso, só vou catar lá no pé da palmeira e eles vão botando no saco, né? E trazendo para cá. E eles vão botando e vão carregando para o local. Aí eu estou fazendo já as valazinhas aqui, gente, para eu poder plantar aqui já o coentro, porque o pessoal diz, né? Que a cebola sem coentro é igual a mulher sem marido, vocês concordam? Porque é um casal que está sempre junto, né? A cebola e o coentro. E eu já estou cuidando aqui de plantar o meu. Eu plantei já aqui, gente, todinho, mas olha, não nasceu o coentro. Eu acredito que deve ter sido por causa das chuvas, porque como nesse período de inverno está chovendo bastante. Então como chove muito, acaba que a terra e a semente não nasce. E vai só saminhando aqui, já plantando. E aí eu estou aqui já replantando. Agora a tendência aqui é se o inverno diminuir mais. Eu ainda vou plantar um feijão também esses dois dias. Plantar ali um feijão, vou capinar lá e plantar, né? Feijãozinho ali no aradado. Gente, aquele meu aradado deu mato. Mato mesmo, como se diz. A gente está aqui e luta lá para poder limpar aqueles matos. Mas vai dar certo, com fé em Deus. É porque é muito serviço, gente. E é só para o meu marido e meu irmão, né? Meu irmão também trabalha junto com ele, graças a Deus. É um rapaz muito trabalhador. E aí também, né, gente? É cuidando de... São três roças que a gente tirou. E ainda tem uma encercada, é muito serviço mesmo. Mas devagarzinho tudo vai dando certo. É só ter paciência. Agora é só cobrir aqui. E esperar o nascimento. Gente, esse esterco de bode é ótimo. Mas olha, o de gado também é muito bom. Esterco de gado. Eu já plantei cebola aqui no esterco de gado. Ficou muito bom mesmo. A cebola, a paia zona, ficou bem frondosa. Mas eu prefiro mesmo o esterco de bode. Acho que é porque eu sou mais acostumada. Meu marido disse que é porque quando eu encasqueto com a coisa, é só aquilo ali. Mas eu acho que não é, não. Pronto. Já plantamos. Agora, gente, eu já plantei ali, né? O coentro e a cebola. Agora eu vou aqui colher pimenta. Essas pimentas aqui, gente, eu vou colher e vou fazer um moio. Não é pra mim, não, que eu não como, não. É o meu marido que come. Que gosta. E aí eu vou preparar já, já ali um moio de pimenta pra ele. Porque bota bastante. Esse pé de pimenta aqui, eu acho que ele já tem mais de um ano aqui já. E é todo o tempo botando, todo o tempo. Todo o tempo ele bota. No verão ele caiu as folhas tudinho. Eu pensei que ele ia morrer. E eu aguando, aguando. Aí na hora que chegou o inverno, meu filho, o pé de pimenta frondou, que foi uma beleza. E botou mais pimenta. Aquilo lá é pimenta coisada, não. Qual? Aqui, né, meu? Pé de pimenta aqui, ó. Pimenta cabaça. Só daí que arte. Agora eu já vou colher essa daqui, gente. É outra pimenta. Essa daqui nós chamamos de pimenta cabaça. Ela é uma pimenta que bota um cheiro, bota um tempero na comida. Mas arte que é uma beleza, viu? Pra quem gosta de pimenta ardelosa. Eu acho bonito é plantar, gente. Olha, eu não como tomate. Às vezes eu como tomate. Quando eu corto ele bem miudinho. Mas eu acho tão bonito um pé de tomate carregado. Eu amo quando eu venho aqui pra dentro colher tomate. Quando tá o pé cheio de tomate. Aí, o machismo também eu não gosto muito, mas gosto bastante de colher. É igual as pimentas. Eu não gosto de comer, mas eu gosto de plantar. Eu acho bonito, né? E aí, por isso que eu tô sempre aqui, plantando. Pra levar uma dessas daqui, né, Geni? Uhum. Essas daqui são bem grandonas, viu, neném? Essas daí dá de a gente botar na comida. Dá. Pera aí, eu caço mais... Mais. Tem a mais durinha, que tem que deixar uma pra amadurecer. Levar só uma, dá, não dá? Uhum. É, eles são grandonas. Uhum. Aí. E agora vambora, né, Geni? Pra terminar a caieira. Uhum. É porque é assim, gente. Enquanto lá tá incendiando, a gente tá cuidando de outro serviço por aqui. E olha só a quantidade de pimenta. E agora vamos jogar o restante dos cocos, porque já pegou o fogo. O fogo agora é só encher. Aqui é como eu disse pra vocês. Ela vai terminar de queimar lá pra pá de tarde. Agora eu vou botar aqui os cocos, bem porque eu tinha derramado os no chão aqui. Pra ir secando, né? Eu vou jogando dentro. É. Um negócio pra abrir, né? Gente, eu quero aqui mandar um abraço pra nossa amiga Nazaré Pereira. Ela que é de coelho neto, maranhão. Um abraço, amiga. Muito obrigada pelo carinho. Um abraço a todos vocês que me assistem, né? E que me acompanham. E olha a fumaça. Ainda bem, gente, que ela tá subindo por cima. Que não tá pegando em mim, não. E mandar aqui também um abraço pra nossa amiga Iris. Iris Má Nunes. Ela que é de Brasília. Muito obrigada. Iris Má, um abraço, querida. Pra você também. Gente, um abraço aí pro povo que tá me assistindo aí em Portugal. E também na Rússia. Muito obrigada. Um abraço pra vocês. Muitíssimo obrigado pelo carinho, gente. Só agradeço imensamente o carinho de todos, né? Que assistem. E mandar aqui também um abraço pra nossa amiga Marina Araújo. E o seu filho, né? Arthur. Ela que é de Fortaleza. Ceará. Muito obrigada pelo carinho de todos aí do Ceará que me acompanham. Um abração pra vocês, gente. E aqui é conversando. E o pão do óleo. E botando os cocos aí dentro. Porque... Tempo ruim. Aqui já tá quase cheio. Gente, aqui ainda não tá quente. Ela só esquenta mais quando o fogo já tá saindo em cima. Então é por isso que eu ainda tô aqui ao redor dela. E mandar aqui também, gente. Um abraço pra nossa amiga Luziel de Ribeiro. Ela que é de Redenção no Pará. Um abraço, minha querida, pra você e pra todos aí no Pará. Que acompanham aqui os vídeos da Janaína Nordestina. Aqui é só minha lida diária, gente. É só o meu dia a dia. E mandar também um abraço, né? Pra nossa amiga Maria José. Ela que é de Itaborói, Rio de Janeiro. Um abraço pra você, minha querida, aí no Rio de Janeiro. E pra todos que me acompanham aí também. Um abração e muito obrigado pelo carinho, né? E mandar um abraço também aqui pra nossa amiga Eliene. Ela que é de Quixadá. Mandar um abraço também pra nossa amiga Socorro Ibiapina. Ela que é do Ceará. E não esquecendo a nossa amiga Nisse Reis, de São José dos Campos. Obrigada, Nisse. E a nossa amiga Cecília Ribeiro. Coração de Jesus, Minas Gerais. E lá em Campo de Goitacazes, Rio de Janeiro. Um abraço pra nossa amiga Ana Silvéria. E um abração, gente, aí pra todos vocês. Pra todos mesmo, viu? Muito obrigado pelo carinho. Eu agradeço imensamente. Um abraço pra todos vocês. Sintam-se abraçados. E meu muito obrigado. E esse aqui foi mais um vídeo, né, gente? Então, vou agora pra ali descansar um pouco. Pra quando é no final da tarde, meu marido vem cobrir a caíra. É isso aí.